Me fale quem não tem problemas, não é mesmo? Talvez nesse momento você esteja passando por alguma dificuldade, e ela pode ser grande ou mesmo pequena. E certamente, ninguém em pleno juízo iria falar que gosta de passar dificuldades. Mas eu estou aqui para contestar essa ideia preconcebida. E tentar diminuir esse medo aterrador das dificuldades, nesse vídeo quero te levar a um entendimento diferente. Há uma outra perspectiva da dificuldade, e que talvez em muitos dos casos, a dificuldade é nossa aliada. Mas veja bem com isso. Não quero menosprezar a dificuldade que você possa estar passando, pois sei que na vida existem muitas dores terríveis, mas a verdade é que independente do grau de intensidade, as dificuldades sempre vão estar presentes na nossa vida. E com esse vídeo, quero tentar te preparar e ensinar como usar as dificuldades a seu favor. Em todos os instantes de nossa jornada neste mundo, enfrentamos desafios que testam nossa força e vontade de crescer. Imagine que, desde tempos muito antigos, grandes sábios e mestres já compreendiam essa verdade. Nas tradições milenares da Bíblia, por exemplo, se ensinava que viver é navegar por um mar de dificuldades que nos fortalecem. Imagine o próprio rei Salomão, um grande mestre da sabedoria, ensinando que o cerne da vida está em aprender a vencer o sofrimento. Está escrito em Josué 1, versículo 9, Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque Jeová, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Algumas pessoas caem diante de dificuldades, outras erguem a cabeça e pisam nela e sobem a escada do sucesso. Qual dessas pessoas você quer ser? A pergunta é, você está preparado para descobrir que os problemas, na verdade, são sua força? Agora, reflita comigo. Existe um momento em que nos sentimos plenamente à vontade? Curiosamente, esse momento é quando completamos integralmente um desafio. Por exemplo, quando no final do dia, depois de trabalhar duro, aquele cansaço e a sensação de dever cumprido nos faz relaxar e se sentir pleno e feliz. Por outro lado, quando deixamos os problemas para depois e não nos esforçamos para resolver, fica difícil relaxar a mente e se manter tranquilo, pois somos invadidos por preocupações. As pessoas acham que os problemas são algo mal. Quando, na verdade, os problemas são bons, o mal é não fazer nada diante deles. Vou te contar uma pequena história interessante. Certa vez, uma mulher perguntou a um rabino muito sábio, se Deus é tão bom e criou tudo porque existem tantos problemas na minha vida? Ele sorriu e contou uma história. Certa vez, um garoto tinha um sonho de se destacar no time da sua escola e no dia do torneio final, esse garotinho foi o astro do time, marcando três gols. Fazendo que o time dele fosse campeão do torneio, ele ficou bastante feliz e alegre e orgulhoso com seu troféu, mostrava a sua família e mais destacadamente a seu pai, pois queria que seu pai se sentisse orgulhoso de todo o seu feito. Tudo ia bem. Mas depois de alguns anos, o garotinho descobriu que o pai dele, sendo muito influente, tinha subornado o jogo e que tudo foi uma armação. O rabino perguntou à mulher, como você acha que o garotinho se sentiu depois de saber isso? Ela respondeu que isso poderia ter destruído a vida dele. Acho que ele passou a odiar seu pai por isso. O rabino, com um sorriso, falou, assim é a vida um jogo. E o eterno nosso pai, se ele interferisse a resolver todos os nossos problemas, qual seria o sentido da vida? Qual o valor do seu troféu? Nesse momento, a mulher entendeu, olhou para cima, falou, obrigada, rabino, e saiu de lá com uma determinação incrível. Desde o alvorecer dos tempos, povos de todas as partes do mundo compreenderam o valor imenso dos desafios. Eles preparavam os jovens, através de provações, para a vida adulta, ensinando que superar dificuldades é o caminho para se tornarem fortes e sábios. Imagine-se agora, como um desses jovens, pronto para enfrentar os desafios que a vida lhe apresenta. Cada desafio é uma oportunidade para crescer, para se tornar mais do que você era ontem. E aqui está a beleza da vida. Ela nos oferece infinitas chances de superação. Pense nisso. Quando a vida lhe apresentar um desafio, ela está, na verdade, lhe dando uma oportunidade de ouro para crescer. Encare cada dificuldade não como um obstáculo intransponível, mas como um degrau na escada do seu desenvolvimento pessoal. Exemplos históricos de testes para jovens. O caminho para se tornar adulto era pavimentado com desafios rigorosos. Esses desafios não eram apenas obstáculos, mas verdadeiras lições de vida, preparando os jovens para as inúmeras responsabilidades que os aguardavam. Ao olharmos para trás, na história, encontramos exemplos fascinantes que ilustram essa verdade. Pense nos espartanos, na Grécia Antiga. Desde meninos, eram submetidos a um treinamento militar severo, não por crueldade, mas para moldá-los em guerreiros valorosos e inabaláveis. Eles aprendiam desde cedo o que significava coragem, força e a importância do trabalho em equipe. E não para por aí. As tribos nativas americanas tinham suas próprias provações. Enviavam seus jovens para a natureza selvagem, sem recursos, para que sozinhos buscassem sua direção e propósito. Essa jornada de autoconhecimento e sobrevivência era essencial para seu amadurecimento espiritual e físico. Da mesma forma, os jovens samurais do Japão antigo eram treinados não apenas nas artes marciais, mas também na arte da disciplina, lealdade e honra. Através de um treinamento rigoroso que incluía aprender etiqueta, literatura e filosofia, eles se tornavam guerreiros completos, preparados tanto física quanto intelectualmente para servir com honra. Contrastando com a vida moderna, que muitas vezes parece desenhada para nos afastar de qualquer forma de desconforto, esses exemplos históricos nos mostram o valor inestimável dos desafios. Enquanto o conforto tem seu lugar, a verdadeira força surge no enfrentamento das adversidades. Sem oportunidades para superar obstáculos, corremos o risco de nos tornarmos pessoas menos resilientes, dependentes e, paradoxalmente, mais vulneráveis às vicissitudes da vida. Este contraste nos faz refletir sobre a importância de buscar desafios que nos façam crescer, aprender a lidar com as dificuldades e desenvolver nossa capacidade de superação. Assim, fortalecemos nosso espírito e nossa mente, tornando-nos mais aptos a enfrentar as inúmeras surpresas que a vida reserva. Agora, antes de mergulharmos nas profundezas desse conhecimento transformador, faça um convite especial. Deixe sua marca nesta jornada. Comente abaixo, compartilhe suas experiências, dúvidas ou insights. Sua voz é essencial nesta comunidade que estamos construindo juntos. Torne-se parte da nossa família agora mesmo. Inscreva-se no canal e espalhe a palavra, compartilhando este vídeo em seus grupos de WhatsApp. Sua participação é o combustível que nos move. Nos ajude a continuar produzindo mais vídeos, adquirindo nossos produtos, que estão fixados nos comentários. A vida moderna e a falta de desafios. Nas épocas passadas, coragem, disciplina e lealdade eram virtudes ensinadas desde cedo, não apenas em palavras, mas através de ações e desafios. Essas qualidades eram forjadas no fogo do treinamento rigoroso, preparando os jovens não só para batalhas físicas, mas também para as batalhas da vida. Agora, imagine contrastar essa realidade com o mundo em que vivemos hoje. Parece que tudo ao nosso redor foi desenhado para manter-nos numa bolha de conforto e segurança. Mas, e se eu te disser que esse excesso de proteção pode, na verdade, nos enfraquecer? Sim, é verdade. Quando nos furtamos de enfrentar desafios, perdemos a chance de crescer e fortalecer nosso espírito. Pense nisso como aprender a andar de bicicleta. No começo, pode ser assustador, e você pode cair algumas vezes. Mas é através dessas quedas que aprendemos a manter o equilíbrio e, eventualmente, a pedalar com confiança. Essa é a beleza de abraçar os desafios. Eles nos preparam para a jornada da vida. Agora, vamos falar sobre a excelência e a maestria. Se você está comprometido em ser a melhor versão de si mesmo, saiba que o universo vai testá-lo. Todos os dias, seremos confrontados com situações que nos desafiam, que testam nossa coragem, nossa disciplina e nossa lealdade a nós mesmos e aos nossos valores. E aqui está o segredo. Ao invés de evitar esses desafios, devemos acolhê-los de braços abertos. Por quê? Porque são exatamente esses momentos difíceis que definem quem somos. Eles são o verdadeiro teste do nosso caráter. Imagine o universo como um treinador pessoal que não lhe dá um desafio que você não possa superar. Cada obstáculo, cada contratempo, é, na verdade, uma pergunta. Você está pronto para crescer? Para se tornar mais forte? Para brilhar ainda mais? Ao encararmos esses desafios de frente com coragem e determinação, não só provamos para nós mesmos do que somos capazes, mas também nos preparamos para qualquer coisa que a vida nos atire. Então, da próxima vez que você se deparar com um desafio, lembre-se, é apenas mais uma oportunidade para você provar sua força e sua capacidade de superação. Enfrentando testes do universo para crescimento pessoal. Em nossa caminhada pela vida, a coragem não é apenas uma opção, é uma necessidade. Se você decidiu dedicar-se à excelência, a buscar ser a sua melhor versão, saiba que todos os dias o universo vai lhe apresentar desafios. Mas veja bem, não é motivo para desânimo. Pelo contrário, esses desafios são verdadeiras oportunidades disfarçadas. Eles testam nosso caráter, nossa resiliência. Mas aqui está o segredo. Enquanto muitos escolhem fugir desses desafios, o caminho da sabedoria nos ensina a abraçá-los. É como se o universo nos perguntasse, você está pronto para viver a realidade dos seus sonhos? E quando esses momentos chegarem, lembre-se, você tem duas escolhas. A primeira opção é enfrentar o desafio, superá-lo. E como resultado, colher os frutos da força e sabedoria que vem com a vitória. A segunda opção, bem, é falhar. Mas não veja o fracasso como um fim, mas como uma nova chance. Se falhar, o universo simplesmente lhe dará outra oportunidade, até que você esteja pronto para superar. Não vou mentir para você. Esses testes podem ser incrivelmente difíceis. Vão existir momentos em que você vai se questionar, duvidar se fez a escolha certa. Nesses momentos, as pessoas se dividem em dois grupos. Aqueles que desistem diante das dúvidas e aqueles que persistem, mesmo diante das incertezas, até finalmente emergirem vitoriosos. Por isso, neste vídeo, não quero apenas mostrar como sobreviver aos desafios da vida. Quero ensinar você a vencê-los. Vou compartilhar minha própria jornada de como enfrentei e venci meus demônios internos. E ao fazer isso, espero ajudá-lo a identificar e superar os seus. Para dominar este caminho, é fundamental compreender e aplicar as lições aprendidas. Como superar testes da vida usando leis da realidade material. Vamos conversar sobre algo que pode realmente mudar a maneira como você vê e enfrenta os desafios da vida. Sabe, às vezes, sentimos que estamos presos num ciclo, repetindo os mesmos erros, sem conseguir encontrar a saída. Hoje, quero compartilhar com você algo que aprendi e que me ajudou a quebrar esse ciclo. Imagine só, a vida como um grande jogo, onde para avançar, precisamos entender e aplicar certas regras. Agora, vou te contar sobre três leis fundamentais que regem tudo ao nosso redor e como elas podem nos ajudar a superar os desafios e realmente viver a vida dos nossos sonhos. Mas antes, deixa eu te contar uma história pessoal, algo que vivi e que foi um verdadeiro divisor de águas para mim. Passei por um momento extremamente difícil, uma daquelas noites escuras da alma, sabe? Eu estava numa fase da minha vida onde simplesmente não aguentava mais o meu trabalho, das nove às cinco. Eu não queria passar quatro anos da minha vida trabalhando em algo que não me satisfazia, apenas esperando a aposentadoria para começar a viver de verdade. Foi aí que decidi buscar uma mudança. Experimentei de tudo um pouco. Meu objetivo era simples. Queria ter a liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Viver um estilo de vida que me permitisse ser verdadeiramente livre, longe do escritório que parecia prender minha essência. E foi nessa busca que eu comecei a entender as leis que regem nossa realidade material. Percebi que, para realmente mudar minha vida, eu precisava compreender e aplicar essas leis. E é isso que quero compartilhar com você hoje. Não apenas para ajudá-lo a sobreviver aos desafios, mas para ensiná-lo a conquistá-los, a vencer seus próprios demônios e a reconhecer onde estão suas maiores lutas e como superá-las. Assim como eu encontrei meu caminho, quero ajudá-lo a encontrar o seu, mostrando como essas leis podem transformar sua vida. Então, se você está pronto para dar um basta nos padrões repetitivos e finalmente conquistar a liberdade que tanto deseja, me acompanhe nesta jornada de descoberta e transformação. E você, qual foi o seu pior desafio? Comente aqui nos comentários. As três leis. 1. A lei do equilíbrio. Esta lei sugere que, para cada ação ou intenção, o universo busca um equilíbrio. Se colocarmos demasiada importância em algo, criamos um desequilíbrio que o universo tentará corrigir, muitas vezes de maneiras que não são favoráveis a nós. Por exemplo, se você deseja intensamente um objetivo financeiro, a obsessão pode, na verdade, afastá-lo desse objetivo, pois cria-se um excesso de potencial que o universo equilibra, mantendo o objetivo fora do seu alcance. 2. A lei da intenção. Segundo esta lei, quando definimos uma intenção, a vida nos testa. Se você não enfrenta desafios, significa que está vivendo na zona de conforto e não está crescendo. Por exemplo, ao decidir mudar de carreira, você pode se deparar com uma série de obstáculos que testam sua determinação. Esses desafios não são sinais para desistir, mas sim, evidências de que você está saindo da zona de conforto e crescendo. 3. A lei da expansão. Esta lei fala sobre o crescimento contínuo e a expansão de nossa consciência e capacidades. Cada experiência, seja ela positiva ou negativa, serve para nos expandir. Por exemplo, ao enfrentar e superar um desafio difícil, você não apenas alcança seu objetivo, mas também se torna uma pessoa mais resiliente e capaz, ampliando sua zona de conforto e sua compreensão do mundo. A lei do equilíbrio Patanjali, um sábio do yoga, escreveu sobre isso nos Yoga Sutras, chamando esse equilíbrio de aviasa e viragia, que significa em sânscrito a arte de equilibrar esforço e entrega. Agora, pense nisso como quando você está tentando alcançar algo realmente importante para você. É claro que você precisa se esforçar, dar o seu melhor. Mas aqui vem a parte mais difícil e mais libertadora. Aprender a se entregar ao processo. Isso não significa desistir, mas sim confiar que você fez sua parte e agora é hora de deixar que o universo faça a sua. Vou te contar como isso se aplicou na minha própria vida. Eu estava lá, me esforçando ao máximo, realmente me dedicando. Mas, por um bom tempo, eu simplesmente não conseguia alcançar meus objetivos. E sabe por quê? Porque eu estava tão focado, tão apegado ao resultado que queria, que acabei desequilibrando as coisas. Eu estava criando o que chamamos de excesso de potencial. Basicamente, colocando tanta energia e importância em algo que o próprio esforço começava a trabalhar contra mim. Pense nisso como segurar um giz alto no ar. Quanto mais alto você o segura, mais potencial gravitacional ele tem. Quando você finalmente o solta, essa energia potencial se transforma. Na minha vida, quando finalmente aprendi a soltar, a confiar no processo e diminuir a importância que eu dava ao resultado, as coisas começaram a mudar de maneira mágica. Depois de entender e aplicar esse equilíbrio entre esforço e entrega, eu não só alcancei meus objetivos, como os superei. Foi essa realização que mudou completamente minha perspectiva e minha vida. Então, o que eu quero que você leve daqui é isso. Na sua jornada, seja ela qual for, lembre-se da importância desse equilíbrio. Trabalhe duro, sim, mas também saiba quando é hora de soltar e confiar que o universo vai colaborar com você. Esse é o verdadeiro segredo para alcançar seus sonhos e viver uma vida plena e equilibrada. O conceito de importância e como ela afeta a nossa realidade. Vamos conversar um pouco sobre um conceito que pode parecer complexo, mas eu prometo torná-lo simples e direto, algo que você pode ver acontecendo na sua própria vida. Imagine que tudo o que desejamos ou damos muita importância cria uma espécie de desequilíbrio no universo. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas fica comigo que você vai entender. Pense na situação. Quando colocamos algo ou alguém num pedestal, seja um objetivo financeiro, um relacionamento dos sonhos ou até mesmo aquela insegurança que não nos deixa em paz, estamos na verdade criando uma tensão, uma força que perturba o equilíbrio natural das coisas. O universo, sendo o perfeccionista que é, sempre busca voltar ao seu estado de equilíbrio. Agora, imagine que você está andando numa prancha. Se a prancha estiver no chão, fácil, né? Você caminha sem nem pensar muito sobre isso. Mas e se levantarmos essa prancha entre dois prédios altíssimos? De repente, cada passo se torna uma questão de vida ou morte. E a importância que você dá para atravessar insegurança é gigantesca. O que o universo faz? Ele busca a maneira mais fácil de restaurar o equilíbrio. E às vezes, isso significa nos fazer enfrentar nossos medos da maneira mais direta possível. Isso nos leva a uma ideia central. Quando damos muita importância a algo, estamos, sem querer, criando um excesso de potencial que precisa ser equilibrado. Isso pode se manifestar de várias maneiras, muitas vezes, nos afastando daquilo que mais queremos. É um pouco como a natureza dizendo, ei, calma lá, vamos equilibrar as coisas. E aqui temos dois tipos de importância que podemos dar. A importância externa, quando algo fora de nós ganha um peso enorme na nossa vida. E a importância interna, que é quando valorizamos de mais ou de menos alguma qualidade nossa. Ambas podem nos desequilibrar tremendamente. Pense na arrogância, por exemplo. Quando nos sentimos superiores, a vida tem um jeito engraçado de nos mostrar que não somos tão invencíveis assim. Aconteceu comigo, e aposto que você também tem histórias parecidas. Então, qual é a moral da história? É sobre encontrar esse equilíbrio delicado, não dar importância demais a coisas que, no fim das contas, perturbam nosso equilíbrio interior e nos afastam do que realmente importa. Quando aprendemos a valorizar as coisas de maneira equilibrada, sem exageros, começamos a ver mudanças positivas em nossa vida, aproximando-nos mais dos nossos objetivos e mantendo a paz interior. Espero que essa conversa te ajude a refletir sobre o que você tem valorizado demais e como isso pode estar te afastando do seu equilíbrio e, consequentemente, da sua felicidade e sucesso. Superando o desequilíbrio de importância e foco no processo, sabe quando a gente se pega sonhando alto ou colocando alguma coisa lá nas alturas, como se fosse o prêmio máximo da nossa vida? Pois é, às vezes, sem querer, a gente acaba criando uma pressão enorme em cima disso e é aí que mora o perigo. Imagine só, você tem um sonho, um objetivo que parece ser tudo o que você sempre quis. Pode ser qualquer coisa, desde conquistar um grande amor até alcançar aquele sucesso profissional que sempre sonhou. Mas ao invés de curtir o caminho, a gente fica tão, mas tão focado nesse objetivo, que ele começa a se tornar um peso, uma pressão que, paradoxalmente, nos afasta cada vez mais dele. Aqui vai a chave de ouro para mudar esse jogo. Em vez de ficar obcecado com o fim, que tal se apaixonar pela jornada? É isso mesmo. Quando a gente começa a gostar do processo, do dia a dia, de cada pequeno passo que nos leva em direção ao nosso sonho, algo incrível acontece. A pressão some e a gente começa a fluir muito mais. Eu mesmo vivi isso. Estava lá, todo focado nos meus objetivos, querendo chegar logo ao topo. Mas quando mudei meu foco para amar cada momento da jornada, tudo começou a se encaixar. E não sou só eu que digo isso, viu? Grandes nomes, como o Tom Brady, um dos maiores atletas do futebol americano, falam sobre o poder de se concentrar em ser melhor a cada dia, em vez de só olhar para os outros ou para o resultado final. Então, que tal mudarmos nossa visão juntos? Vamos começar a valorizar mais o caminho, a nos apaixonar pelo processo, seja na yoga, no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal. Quando a gente se concentra em melhorar um pouquinho a cada dia, sem se prender demais ao onde queremos chegar, os resultados vêm de forma mais natural e o melhor, a gente aproveita muito mais cada etapa. Lembre-se, é no processo que a gente vive de verdade. Então, que tal fazer dessa jornada a melhor parte da sua história? A importância de não se comparar com os outros. Vamos conversar sobre algo que pode mudar a maneira como você encara a vida e suas conquistas. Sabe aquela tendência que a gente tem de se comparar com os outros? Acontece com todo mundo, mas eu quero te contar um segredo para transformar essa energia em algo positivo. Imagine-se, em vez de olhar para o lado e se perguntar por que fulano conseguiu isso ou aquilo, você começasse a olhar para si mesmo, para o seu próprio progresso. É como Tom Brady e Michael Jordan fazem. Eles se concentram em ser melhores do que foram ontem. Isso muda tudo. De repente, seu único concorrente é você mesmo, sua versão de ontem. Isso não só tira a pressão de ter que superar os outros, mas também te dá um foco incrível no seu próprio crescimento. Agora, imagine ter uma foto sua em um lugar de destaque, não para alimentar o ego, mas como um lembrete de quem você é e do que é capaz. Essa foto não é apenas um retrato seu, é a representação do seu eu superior, da sua versão mais elevada. Em vez de idolatrar outras pessoas, que tal se inspirar na sua própria jornada, celebrar suas próprias vitórias. E aqui vai outro insight. A vida é feita de desafios. Cada vez que você se propõe a alcançar algo novo, a vida vai testar sua determinação. Isso não é um sinal para recuar, mas sim a prova de que você está saindo da sua zona de conforto e crescendo. Lembre-se, ou você cresce, ou você estagna e ninguém quer ficar parado, certo? Então, da próxima vez que você se pegar caindo na armadilha da comparação, lembre-se de focar em você, no seu progresso, nas suas conquistas. Use os desafios como degraus para subir ainda mais alto. E nunca se esqueça, a pessoa mais importante para superar é quem você foi ontem. Espero que essas palavras te inspirem a olhar para dentro e reconhecer o valor incrível que você tem. Cada um de nós tem um caminho único para trilhar, cheio de possibilidades. Então, que tal focar em ser a melhor versão de si mesmo todos os dias? Lei da intenção e o princípio do espelho. Vamos mergulhar em uma ideia super interessante que pode mudar a forma como você vê as coisas ao seu redor. O princípio do espelho. Parece algo saído de um livro de mistérios, mas é bem mais simples e poderoso do que parece. Imagine que a vida é um grande espelho. Tudo o que acontece do lado de fora, na verdade, começa dentro de nós. Nossos pensamentos, sentimentos e intenções são como sementes que plantamos e com o tempo elas crescem e se tornam a realidade que vemos. Mas aqui vai um detalhe crucial. Esse processo não é instantâneo. O universo precisa de um tempinho para reorganizar as coisas, para que o que desejamos se manifeste. É aí que entra a paciência, um ingrediente essencial que muitas vezes esquecemos de adicionar a mistura. E sabe por que às vezes parece que a vida está nos testando? Porque quando decidimos querer algo novo ou fazer uma mudança, estamos saindo da nossa zona de conforto. É um sinal de que estamos crescendo. Lembre-se, ou a gente cresce ou fica parado. E ficar parado não é bem a nossa praia, né? Agora vamos falar sobre como manter o foco nas nossas intenções sem se distrair. É fácil perder a paciência ou duvidar quando não vemos resultados imediatos ou quando enfrentamos desafios. Mas é importante entender que o mundo ao nosso redor reflete as atitudes e sentimentos que temos por dentro. Se você olhar para o mundo com amor, vai encontrar mais razões para amar. Se você se amar, vai descobrir mais coisas em você que são dignas desse amor. Aqui vai uma dica de ouro. Quando se sentir distraído ou desanimado por não ver as mudanças que deseja, é hora de olhar para dentro. Cultive o amor próprio e a paciência. Mantenha suas intenções claras e firmes sem se deixar balançar pelas ondas de frustração ou impaciência. É um jogo de espera, mas o resultado vale a pena. Então, da próxima vez que você se pegar questionando por que as coisas não estão acontecendo como você quer, lembre-se do princípio do espelho. O que você projeta por dentro, eventualmente, se manifestará por fora. Mantenha suas intenções positivas, cultive paciência e amor e observe como o mundo ao seu redor começa a mudar. Espero que essa conversa te inspire a refletir sobre suas intenções e a forma como você vê a si mesmo e ao mundo. Lembre-se, a vida é um reflexo das escolhas e atitudes que tomamos. Vamos fazer dessa reflexão a mais bonita possível, combinado? A lei da expansão e crescimento pessoal. Vou te contar sobre algo incrível chamado lei da expansão. Parece algo saído de uma aula de física, né? Mas é muito mais simples e, ao mesmo tempo, profundo do que parece. Vamos lá. Quando éramos crianças, o mundo parecia gigantesco, cheio de possibilidades e magia, certo? E conforme crescemos, nossas experiências, nossas vitórias e até nossas perdas nos moldam, nos expandem. É como se, a cada novo aprendizado, a cada desafio superado, deixássemos uma versão antiga de nós mesmos para trás, abrindo espaço para algo maior e melhor. Essa transformação é a essência da lei da expansão. Vou te dar um exemplo prático. Lembra quando a ideia de ganhar dinheiro pela internet parecia algo distante ou até impossível? Bem, uma vez que você mergulha nesse mundo e começa a entender como tudo funciona, suas crenças antigas não desaparecem. Elas se transformam, se diluem em uma compreensão maior, assim como o sal se dissolve na água e se torna parte de algo muito maior. Essa jornada de crescimento é contínua. Quando eu decidi sair do meu trabalho convencional das nove às cinco para me aventurar no negócio online, minha zona de conforto foi desafiada como nunca antes. De repente, eu era responsável pela minha própria renda, pelos meus impostos e cada novo desafio era uma oportunidade de crescer, de expandir minha compreensão do mundo e de mim mesmo. Agora, aqui vai um conselho de ouro. Para realmente viver essa lei da expansão, tente fazer algo que te tire da sua zona de conforto todos os dias. pode ser algo pequeno, mas esse hábito vai te preparar para enfrentar os desafios maiores com coragem e determinação. Por exemplo, se a ideia te deixa super desconfortável, saiba que isso pode ser um aviso necessário para o seu crescimento. E é assim que a verdadeira liberdade se manifesta, não apenas fazendo o que gostamos, mas sendo capazes de enfrentar e superar o que nos desafia. Então, que tal começar hoje? escolha uma coisa por menor que seja que te tire um pouquinho dessa zona de conforto. Pode ser começar um novo hobby, aprender algo novo ou até mesmo dar o primeiro passo em direção a um sonho antigo. O importante é se permitir crescer, expandir e, quem sabe, redescobrir o mundo mágico e cheio de possibilidades que víamos quando éramos crianças. Agora tenho uma frase mestra para você. Essa pequena frase pode servir como um gatilho para desbloquear sua espiritualidade. Então, quando você precisar, use-a. Imagine como uma frase de motivação. Mas antes quero perguntar, gostou do vídeo? Se sim, deixe seu comentário. Aproveite e deixe o like e se inscreva para não perder nossos vídeos. Compartilhe. Antes que eu esqueça, temos treinamentos incríveis que você pode acessar no link dos comentários fixados. Não deixe de conferir. E no final do vídeo, temos um vídeo que com certeza vai te interessar. Agora, como prometido a frase-chave, permaneça forte diante dos desafios, desenvolvendo sabedoria, resiliência e aceitação. Obrigado.